Pequine e queimada grande, ó o Albo E Mauro faz essa surpresa pra gente, ó A maldade dele, ó Copperback Ó, impressão de tudo aqui, ó Aí eu não aguentei não Olha o negão bonito, ó Maria da Paz e Mauro Adriano tá ali Olha que história linda impressa, ó Olha lá, ó Olha lá que negão bonito lá, ó É Yugo, claro, né? Pra nós aqui, trabalhando, ó Impresso Não tá no computador, não, tá impresso História da cooperativa, Magda É, Gilmar Ó, Mauro ali também, bonitão, ó Ó Olha lá, ó E eu de novo ali, ó Gente de Deus Olha, Sivanis com Isaías Tá grávida Gilmar E Mauro ali também, Adriano Nós viagens, ó Lá em Namarão Olha Só um pouquinho da história Tá aqui, ó Várias páginas Várias páginas Ó, dia de campo Várias ações Entrega das mudas As reuniões As atividades Aqui, ó Isso aqui, Mauro Derrubou o coração do negão aqui O negão já tá até com a voz trêmula Incrível Emocionante Ó Olha só A agricultura como atividade econômica Socioeconômica Onde as pessoas são Principal da atividade As pessoas são as principais Ó Esse aqui hoje é diretor financeiro Cuida lá da central Ó Começou cortando Castanho de caju aqui Vamos aí Ó Presidente Presidente O atual presidente da cooperativa Aqui em Banzai, ó Pelezinho Quantas vezes nós encontramos Aqui ele engarrado Mauro, você é o cara, viu Mauro Bagunçou o coração do negão aqui Rapaz, você não tá aguentando A emoção não, né Então Se ficasse mais um dia aqui Eu ia fazer você chorar várias vezes Obrigado, Mauro Que nós ia lá nem ramalho Que lá é que tem coisa bonita Obrigado, viu Obrigado, Mauro Valeu